Olá, eu sou o Cajornt Wheels e hoje vamos falar do meu equipamento todo. Por causa eu tenho mais, mas são coisas que eu já não uso. Coisas antigas, muito baratas, velhas, estragadas e preformas. Isto é o que uso agora. Primeira coisa, as calças, Alpine Stars... Esqueci-me do nome. Porra, Alpine Stars, eu estou para a teta. Estas são as Drone Line... Qualquer coisa, vai aparecer na creche, esqueci-me do nome agora. Comprei-as na Motosolução, são muito porreiras para usar por cima da roupa normal. E são aqui largas o suficiente, se abrir isto, para poder encalçá-las com as botas colocadas. Que é uma grande vantagem. Isto é a minha filha do meio, isto é o meu filho mais velho que está a persegui-la com uma besnaga, aparentemente. Gosto muito, dá para pôr botas ou sapatinhos por cima disto, calçar diretamente sem ter que me estar a descalçar. Muito porreiro. Julheiras gigantescas, bolsas laterais, como é habitual. Isto é a prova d'água, mais ou menos, ao fim de dois anos já não é, ao fim de um ano e meio já não era. Ou seja, deu para dois invernos e pouco mais. São muito quentes para o verão, é impossível usar isto no verão, isto é só de inverno, ok? Tem um forro térmico, muito fixe para o inverno. Primavera dá para andar sem o forro térmico, mas muito rapidamente esqueçam. Isto é aquece, que é uma coisa brutal. Começa primeiro a meter água por aqui. Este ponto no centro, na base das calças, no rabo, começa a entrar água. E agora por algum motivo também me entra água aqui. Pá, tão velhas têm que ser substituídas. Estas são as minhas calças do dia-a-dia, mais de inverno, porque eu de verão não tenho calça, vou ter que comprar umas boas calças de verão. Este é o meu famoso casaco de inverno, o Alpine Stars Scout, que mete água por todo lado, já vos mostro porquê. É porreiro, é um bom casaco, é muito quente, muito confortável. É um excelente casaco de inverno. Eu fecho e vou mesmo mesmo bem confortável. A ventilação só tem estas coisinhas aqui de lado, que é quase nada. Isto é uma andata basicamente, não serve para nada. Não serve mesmo para nada, aberto ou fechado nem se nota. Aliás, eu vinha com uma aberta e outra fechada e nem reparei. Não faz nada. Qualquer temperatura acima de 20ºC não dá para usar isto. Isto é mesmo mesmo quente. Gosto muito de explorar aqui deste elástico, que é porreiro. Como podem ver, já está velho, já está gasto, tem que ser substituído. Mete água por todo lado. Quanto ao forro disto, é muito giro, é muito quente. Esta coisa prateada ajuda a refletir o calor de volta. Ok? E vou-vos explicar porque aqui está completamente não impermeável. Pôndam a mão aqui por dentro, reparem. Estão a ver aqui isto é uma membrana impermeável. Olha aqui os meus dedinhos. Olá! Lá se foi a membrana impermeável. Passear. E agora, isto é o cevaco. Estou a puxar a coisa do cevaco. Reparem. Estão a ver a membrana impermeável? Como é que ela está? Pronto. É este o problema. Depois é que entra água por aqui, a maluca. Portanto, de um lado. E este lado ainda está decente. Mas o lado direito é onde mete montes de água mesmo. E dá para perceber porque. Estão a ver? Isto é uma membrana impermeável. Isto é uma membrana impermeável. Estão a ver? Ok? Isto é o Gore-Tex. Ou o equivalente da Alpine Stars. Neste caso, o Dry Star. É aqui como é que isto já está. Vai para cá com ele, chamo-o. Olha, vai para nada para cá. Pronto. Estão a ver como é que está aqui o Gore-Tex. Está... Está mais lá do que cá. Este tipo de constronto também não é muito inteligente. Porque prender isto aqui, depois é óbvio que a puxar faz montes de força e vai estragar. Não é? Não percebo. Houve aqui uma falha qualquer deles e pronto. Isto durou dois invernos. E depois começou a meter água. Não. Um inverno. Depois começou a meter água. Fiquei algo desapontado com isso. Ainda foi para garantia para tentarem arranjar. O que eles fizeram foi... Ao fim do ano e tal, foi para garantia para tentarem arranjar. O que eles fizeram foi puseram uma camada de impermeabilizante por fora. Demora mais tempo para agora assim entrar. Demora mais tempo para passar. E dá para... Isto foi ao Pansar que fez. Depois dá para enganar o cliente. E o cliente depois acha que afinal já está arranjado. E não. Não está. Porque o problema é a construção interna que é pardo. Não é para isto. Tudo arrebentado. Um bocado desapontado com este casaco. Que é muito bom. Mas em termos da prova d'água... Não. Comprei-o por 200€ na Motosolução. Estava em promoção. 200€ vale. Na boa. Os 400€ que a Alpen Sares pede originalmente... Não. Nem por isso. Mas de novo. Motosolução. Motosolução. Aliás eu comprei estas duas na mesma altura. Pá. Muito recomendado. Porque o gajo disse. Olha este casaco é bom e tu vais gostar dele. Realmente tem razão. É bom e gosto muito. Parte da impermeabilização. Pá. O gajo da loja não consegui. Não tinha maneira de saber. Porque também isto é um casaco que se... Venda todos os dias. Por outro lado. A gente que compra os Dry Stars da Alpine Stars não tem problemas. Até agora Alpine Stars e Dry Stars falharam sempre. Incluindo estas botas aqui em baixo que vocês já conhecem. Pronto. Casaco de verão a sério. De novo. Alpine Stars Airflow. De novo. Ao fim de dois anos estão a ver que ele já não é bem preto. Já é castanho. Por causa do calor. Ok. O sol queimou o... Ao fim de dois anos como podem ver já não é preto. É castanho. O sol queimou a cor. Aqui não. Porque aqui o capacete protege. Portanto um bocadinho de sombra fez com que isto não queimasse. Toda em rede. Ok. É um casaco muito inteligente. Por exemplo. Reparem. Eu vou pôr a minha mão por dentro. Da manga. A manga aqui é um corta vento. Então o casaco de verão aqui é rede. Aqui é corta vento. É parvo. Não faz sentido nenhum. Não é? Ok. Então o que é que faz? O vento bate aqui no braço. Por causa deste corta vento. Vem por cima. E prende na parte de cordura cá fora. E a manga corta vento acaba aqui. Portanto este vento sai todo pelo sovaco. O que é muito inteligente. Porque como temos muitos vasos sanguíneos a passar no sovaco. E no sovaco que interessa passar ar, vento e molhado para refrescar. E isto realmente é muito, muito eficaz. Ok. E há aqui mais dois ou três pormenorzinhos assim da mesma maneira. Empurrar ar para o sítio correto. Como resultado. Este casaco apesar de por fora é cordura. Ou seja, nas zonas onde um gás cai é tudo cordura. Costas. Costas. Tem estas proteçãozinhas para isto não rasgar tão facilmente. Ok. Apesar de ter toda a proteção de um casaco normal é estupidamente frio. 28 graus eu estou cheio de frio em cima da moto. O pessoal está a t-shirt cheio de calor e eu estou em cima da moto a trameiro de frio. E isto é verídico que já me aconteceu. Olho para o termómetro. Porra está tanto frio. Olho para o termómetro 28. Caramba. Então pá. Isto tem um forrozinho de corta vento que eu tenho que usar sempre que a temperatura é inferior a 28. Eu tiro aos 28. Aos 28 já começa a ficar calor. Eu tiro o corta vento aos 28 e já começa a funcionar. Fico um bocadinho de frio mas pronto. Ok. Gosto muito este corta vento. É porra. É útil. Estendo um bocadinho a vida deste casaco. Olha. Tenho que ir a qualquer coisa dentro. Ok. Pronto. E sendo Alpine Stars tal como este tem protecções no peito, nas costas, nos cotovelos e nos ombros. No peito é uma coisa em espuma. Uma curva em espuma que agora não sei porque caiu cá para baixo. Está aqui em baixo caído. Tenho que o repor. Para não estar no sentido correto. Pois. Caiu. O que estás aqui a fazer pateta? É isto? Que é suposto estar. É aqui. Estou. A seguir. Armadura. Comprei na Goya Moto. Foi 60 e tal euros ou só mesmo papeada. Armadura motocross. Isto em termos de protecção é só mesmo contra impactos. Porque contra deslizar não vai proteger absolutamente nada. Qualquer coisa que me vai proteger de deslizar vai ser que me queimar rapidamente. Tem uma protecção de costas muito engraçada. Eu gosto muito desta tipo lagosta. Porque impede as costas de virar para o outro lado. Portanto eu não percebo porque é que as luvas e os cotovelos e os joelheiros não fazem uma coisa porque assim não consigo partir as costas. Eu porrei ter uma coisa para os dedos para não partir os dedos. O modelo motocross normal abre aqui assim de lado. 60 euros. Pá. É o quê? É mais pela piada. Funciona melhor do que isto quando estiver parado. Este casaco é muito fresco a andar mas relativamente quente quando estou parado no semáforo. Isto não. Isto é sempre fresco porque pronto. É a rede. Dá para ver um muro ali atrás. Ok. Funciona bem mas é mais pela piada. Isto é um casaco de caprica peles. 130 euros se não me engano. A pele é verdadeira. A pele de vitela. Está toda a cagada que foi o que eu levei para a minha viagem à batalha. Ok. Isto ainda são mosquitos. Tenho que os vir tirar daqui. Epá. Funciona bem. É confortável. E agora. Porquê que é tão barato? Tem proteção nas costas, ombro e cotovelos. Porquê que isto é assim tão barato? Isto é assim tão barato porque. Epá. É suposto ser um casaco barato. Portanto é óbvio que não vai ser de qualidade um Alpine Stars. Onde é que se nota isso? Epá. Os pontos são todos únicos, por exemplo. Não há costuras duplas para ninguém que são muito caros. Por isso é que é tão barato. Portanto eu sei que quando cair, isto vai rasgar ao longo disto de certeza absoluta. Eu se cair e deslizar, isto vai rasgar. Epá. Não é uma hipótese senhora, mas. Epá. São 130 euros. Eu sei o que é que comprei, não é? Epá. Fica muito bem. Fica muito a giro. É confortável. Bastante confortável. E é para eu ter um intermédio entre este que é verão completo e este que é inverno completo. Para um dia como hoje, por exemplo, isto é muito frio. Com o forro térmico talvez funcione. Mas isto é perfeito para um dia destes mais normal. Um dia assim temperado. Ideal. Quanto a calças. Nas calças de verão são estas. As minhas julheiras Dainese V. Excelentes julheiras. De novo. Só proteção contra impactos. Epá. Mas no verão não há maneira nenhuma de eu levar aquelas calças. São mais é de quentes. Ok. São muito boas para proteção contra impactos. Seguras. Agarram-se bem. Podiam ser mais fáceis de colocar. Porque para colocar eu tenho que pôr isto assim. Dar a volta. E pôr. Ok. Não dá muito jeito. Podia ser melhor. Mas pronto. Nem tudo no mundo é perfeito. Mas são muito boas. E há um conjunto completo desde a Dainese para fazer. E estas são as minhas botas Alpine Stars Drysports e Hydratec. Supostamente impermeáveis. Não são. Metem água por aqui e por aqui. Não recomendo em termos de impermeabilização. Em termos de botas são muito boas. São confortáveis. Até dão para dar para trás e para frente. Duram o suficiente. Estas têm para aí três anos. Quatro anos. Quatro anos. Fão usadas todos os dias durante quase dois anos. Exceto quando cheguia. Dá para ver que estão gastas. Não é? A minha espeta com a Africa Twin. Rebentou esta bota deste lado. E esta bota deste lado. Se não fosse isto. Tinha os pés bem aleijados com essa brincadeira da Africa Twin. Ok. Isto foi nas peseiras. Arranquei. Destruí as botas nas peseiras. Correiro. E pronto. Isto é o meu equipamento. Pronto. Pá. Coisas. Algumas estão certas. Outras não estão certas. As calças. Cávam para meter água ao fim de algum tempo. Tentei comprar o Gore-Tex. O que é muito mais caro. Isto é uma versão muito mais barata. E também funciona. O casaco. Fiquei muito contente com umas coisas. Desiludido com outras. Mas foi uma boa compra. Este foi uma excelente compra. Ok. Este é um casaco muito bom. Apesar de ter perdido a cor. E de não gostar de ser todo preto. Eu prefiro um bocadinho de cor. Aqui ou ali. Pá. É capaz de ser o meu melhor casaco. Isto é muito engraçado. É mesmo pela piada. Funciona bem em dias de extremo calor. Tipo acima de 37 graus. Isto funciona bem. É a pressão de se usar um pequeno truque. Que é molhar ligeiramente toda a roupa que tem por baixo. Depois isto vai evaporando bons fresquinhos na boa. E este também foi uma boa compra. Apesar de eu saber que não é um casaco que seja uma grande coisa. Porque são só 130 euros. Pá. Mas para 130 euros é um casaco de pele completo. Melhor que isto. É complicado. E pronto. É isto é o meu equipamento. Vou ter que substituir tudo. Comprar um de pele como deve ser. Daqui a 20 anos. Um de verão novo. Que este está a ficar velho. Mas este ainda aguenta na boa este verão. E se calhar o próximo. O inverno é que tem que ser substituído neste inverno. Calças tem que ser substituídas este inverno. E preciso de umas calças de verão para ir mais protegido. Porque só as julheiras não tomo muito à vontade. E pronto. É tudo. Fui.